Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Deputado Luiz Paulo. Eu estou... Senhora Presidente, deputada Tia Ju. Primeiro, pela ordem, está na pauta o projeto do deputado Luiz Paulo e deputado Caiado. Sempre elegante e, para variar, a minha direita, como lhe compete. Eu queria pedir à Vossa Excelência uma inversão de pauta, porque o governo vai sugerir algumas emendas para a gente costurar depois um substitutivo. Eu sempre prefiro conciliar do que fazer uma guerra de opostos. Eu não sei se ele está com emendas já. Não. Então, invertendo, o governo produz lá duas, três emendas necessárias para depois discutir a matéria e ter um substitutivo. É possível? Olha o que eu estou falando. O quê? É possível, sim, deputado Luiz Paulo, o subimento ao parlamento, a possibilidade de inversão de pauta para haver uma construção. Se você quer aprovar nos que estão, aprovar. Mas eu queria só fazer uma observação, Tia Ju. Primeiro, boa tarde. Vou ser breve aqui, rápido. Primeiro, eu queria dizer ao deputado Luiz Paulo a honra que é para mim fazer parte, fazer um projeto de coautoria com o deputado Luiz Paulo. Eu, sem hipocrisia nenhuma, não tenho a menor necessidade de fazer média com a vossa excelência, mas sempre fui seu fã, sempre o acompanhei no parlamento. Já votei no senhor, inclusive, quando eu votei no Eider Dantas e no Carlos Caiado. E hoje, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui entrando com o projeto, em coautoria com o senhor. Para mim, é uma satisfação. Então, deputada, acatando aí as orientações do nosso líder, a gente inverte a pauta com relação ao projeto. Obrigado. Deputado Munir. Minha presidente, te ajudo, uma questão de ordem. Vou ser rápido, mas são três temas importantes. Agora, dia 18 de maio, nesse sábado, se comemora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu queria aqui falar que nós vamos fazer uma ação amanhã na Central do Brasil, a Comissão da Criança e Adolescente da Pessoa Idosa, fazendo uma panfletagem para mostrar para a população do Estado do Rio de Janeiro a importância que é combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Vai ser amanhã na Central do Brasil. Nós estamos com o apoio de toda a comissão, de várias entidades, da FIA, aonde vai ser às 10 horas da manhã, na Central do Brasil. Queria aproveitar também e agradecer ao nosso presidente Rodrigo Bacelar, também à senhora, presidente Chaju, por ter acatado o pedido da Comissão da Criança e Adolescente e ter colocado luzes laranjas no Palácio Tiradentes em relação ao maio laranja. Então, isso é muito importante na nossa luta contra o combate e o abuso da exploração de crianças e adolescentes. Queria também aproveitar o momento e falar da pauta de ontem que foi colocada pelo deputado Marcelo Dino, pelo Fred Pacheco, por vossa excelência também, pelo Léo Vieira, sobre a questão dos planos de saúde em cortarem pessoas com autismo e doenças raras. Eu, como coordenador da Comissão Parlamentar de Doenças Raras, recebi muitos telefonemas, zap, pedidos para que a gente intervenha nesse sentido de que isso não aconteça, porque nós estamos acabando. Isso é vidas que estão sofrendo, são vidas que vão a óbito se o plano de saúde parar de atender pessoas que têm doenças raras e autismo. E muitas dessas pessoas e familiares raros me ligaram e me enviaram mensagem pedindo nossa intervenção. Eu acho que todo o parlamento aqui, toda a legge tem que se unir para poder combater esses planos de saúde que querem destruir a saúde de pessoas que tanto precisam. Então, eu conto com a ajuda de todos os parlamentares para entrar nessa luta conosco. E, por último, Tia Ju, hoje, dia 15 de maio, se comemora o Dia da Assistente Social, do Assistente Social. Então, eu queria aproveitar para parabenizar todos os assistentes sociais do Brasil, em especial de Volta Redonda, minha terra natal, por onde eu fui secretário por mais de 15 anos e Volta Redonda, hoje, é referência da assistência social e se deve a todos os trabalhadores dessa área, principalmente dos assistentes sociais. Então, parabéns a todos os assistentes sociais. Muito obrigado, Tia Ju. Anuncio, em regime de prioridade e discussão prévia segundo dia, projeto de lei número 3367 de 24, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 9 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei do orçamento anual 2025 e das outras providências, parecer das comissões de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Relatou o deputado André Corrêa. Para emitir parecer pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Não estamos na discussão, presidente, questão de ordem. Não é a discussão da segunda... Foi ontem a primeira, a segunda hoje. Desculpa, isso aqui é do primeiro. Perdão, aquele colocou aqui. É que houve uma inversão de falta e era o parecer da primeira. Deputado... André Corrêa. Eu cedo a minha vez. A primeira foi... Vou escrever aqui. Cedo as senhoritas. Dani Balbi. Dani Balbi. Escreva, deputado Dani Balbi. André Corrêa. Escreve a Dani na minha frente. André, quem foi mais que se escreveu? Dani Monteiro. Dani Monteiro. Dani Monteiro. A Dani... Dani Monteiro. Luiz Paulo. Não, eu discuti ontem. Eu queria só fazer uma comunicação. Posso? Sim, não é discurso, só comunicação. Senhora presidente, a senhora sabe que todos os dias a gente tem um elenco de notícias tristes, mas eu amanheci o dia hoje com uma notícia que me agradou muito. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou, indicou, para presidir a Petrobras, a engenheira química, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado na COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Magda Chambriá, para presidir a Petrobras. Ela foi, foi quando a conheci, presidente da Agência Nacional de Petróleo, salvo eu de memória da gestão da presidenta Dilma Rousseff. E, há quatro anos, aproximadamente, trabalha ela aqui na assessoria fiscal da Alerj, como uma das diretoras. É uma pessoa que se formou na Petrobras, engenheira de lá, com mais de duas décadas. é uma mulher de grande conhecimento da área de energia, com especialidade em óleo e gás, de grande conhecimento, de grande capacidade. E, eu fiquei feliz, porque isto, no meu entendimento, é bom para o país, é bom para a Petrobras, e é bom para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora. Verdade, deputado Luiz Paulo. Anuncio. Na verdade, já anunciei aqui, em segunda discussão, primeira escrita, a deputada Dani Balvin, enquanto a deputada Dani Balvin se posiciona, dizer para todos vocês que hoje, na pessoa da segunda vice-presidência, e a pedido do nosso presidente, o deputado Rodrigo Bacelar, eu recebi as mulheres que compõem o colegiado do nosso fórum permanente de mulheres negras, com uma reunião muito profícua, e importante para a pauta nessa casa, que são as pautas das mulheres negras. Fora o esse, que tem como iniciativa duas mulheres, eu e a deputada Marta Rocha, e o deputado Valdeque Carneiro. Nós fizemos a proposta, o fórum foi instituído faz sete anos, e a gente vem trabalhando à frente aí, junto com o colegiado, trazendo as pautas das mulheres negras. E esse fórum, hoje, é instituído no âmbito da Assembleia Legislativa. Deputada Dani Balbo. Olá, boa tarde a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj. Suba a tribuna para a ocasião da discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma das peças que preparam as discussões acerca da alocação dos recursos disponíveis no Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a Lei Orçamentária Anual, mas também o Plano de Desenvolvimento Econômico Estratégico e o Plano Plurianual, que, além de apresentarem, antes de tudo, um diagnóstico preciso daquilo que nós arrecadamos e daquilo que nós gastamos, das receitas e das despesas totais do Estado do Rio de Janeiro, também apresenta um elenco de prioridades do gasto público. E, sobre a situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, a LDO apresenta um balanço que, apesar de não ser novidade, continua nos preocupando e muito. Nós, de acordo com a LDO, que vai preparar a alocação de recursos para o exercício do ano de 2025, nós teremos aqui um resultado primário deficitário. O que isso significa? Um déficit. E, nesse caso aqui, para 2025 projetado na ordem de 4,76 bilhões, considerando única e exclusivamente o resultado primário. Nós, infelizmente, projetamos um aumento da dívida do Estado do Rio de Janeiro na ordem de 225%, inclusive passando o percentual acordado e chancelado pelo Senado Federal e pelos órgãos competentes, inclusive o STF, que estipula uma dívida não superior dos Estados com os seus credores, especialmente a União, na ordem de 200%. Além disso, a LDO também apresenta aquilo que nós já sabemos, a dependência do Estado do Rio de Janeiro, da economia do Estado do Rio de Janeiro, do setor de petróleo e gás. Nós temos cerca de 26,37 bilhões das nossas receitas atreladas indireta e diretamente ao setor. Isso corresponde a 24,57%, especialmente da receita líquida do Estado do Rio de Janeiro. Importa dizer que é este recurso que serve como lastro para pagamento do funcionalismo público, na ordem, obviamente, é daquilo que compete. E aí, do funcionalismo público, falo especialmente dos funcionários ligados ao executivo do Estado do Rio de Janeiro, professoras, enfermeiras, técnicas de enfermagem, enfim, todos aqueles que prestam o serviço de assistência social na ponta, e do qual depende um percentual significativo da população do Estado do Rio de Janeiro. O que tudo isso aponta? a continuidade do problema fiscal e do problema de arrecadação que impacta, especialmente, não os cofres do Estado do Rio de Janeiro, mas a população fluminense e, particularmente, a maior parcela da população que depende da estruturação dos serviços públicos e, portanto, de financiamento e não subfinanciamento, que é o que nós temos acompanhado há muitos anos. Chama atenção também, e aí é uma pauta que, me desculpem se eu ver no molhado, mas que outras e outros que me antecederam nessa tribuna em relação à discussão dessa matéria já apontam, a previsão de uma renúncia fiscal que também impacta significativamente os cofres do Estado do Rio de Janeiro e que vai incidir negativamente na qualidade da prestação dos serviços públicos. Uma renúncia fiscal na ordem de R$ 21 bilhões, para ser mais precisa, R$ 20,94 bilhões em renúncias fiscais. Nós sabemos que as renúncias fiscais em si não são o maior problema, mas a concessão de renúncia fiscal deve vir atrelada a um programa robusto que atenda às necessidades da população fluminense, geração de emprego, renda e desenvolvimento de áreas estratégicas. E a não observação disso impacta especialmente a diversificação do parque produtivo, da nossa matriz produtiva do Estado do Rio de Janeiro, que, como eu disse, continua atrelada à exploração de petróleo, à cadeia do petróleo, à entrega do óleo bruto e não utiliza esses recursos articulados com a capacidade técnica, científica, de elaboração instalada aqui no Estado do Rio de Janeiro para desenvolver fronteiras tecnológicas que podem alavancar a situação não só fiscal, mas a qualidade de vida da população fluminense. É nesse sentido que nós acompanhamos com muita preocupação a discussão da LDO. Nós vimos de uma privatização irresponsável da SEDAI, cujos recursos nós não sabemos com transparência onde foram alocados e o resultado foi uma piora sensível e dramática na oferta de serviços de água potável e de saneamento básico em geral para a população fluminense. O Estado do Rio de Janeiro clama por ações integradas de inteligência que alavanquem a arrecadação e que leguem em médio e longo prazo outras saídas ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico que terão impacto no aumento sensível da qualidade de vida da população fluminense, na geração de empregos e é nesse sentido que nós já encaminhamos as nossas emendas que faremos a essa peça orçamentária, não só no que se refere à priorização apresentada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, mas também aquilo que nós identificamos como prioritário a partir da nossa mandata. Muito obrigada a todas e todos. Próximo orador escrito, deputado André Correia. Senhora deputada, senhores deputados, venho aqui à tribuna para dar algumas pinceladas a respeito do nosso relatório relativo à lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano. A imagem que eu faço, deputado Jari, deputada Marta Rocha, é que a gente vê uma luz e fala assim, tem uma luz no fim do túnel. Infelizmente, essa luz que a gente vê no fim do túnel é um trem e que o Estado do Rio de Janeiro está deitado no trilho. Nós vivemos, deputado Carlos Mink, um momento extremamente grave em relação às finanças do nosso Estado. Se não fosse a decisão do ministro Toffoli determinando que o Estado do Rio de Janeiro pagasse somente o que pagou no ano de 2023, portanto, na faixa de 5 bilhões, a previsão para esse ano já seria de 11 bilhões, nós teríamos dificuldade com salários, com fornecedores, já no final desse ano. Então, a decisão sensata, correta, mas que ainda não resolve o nosso problema, foi tomada pelo ministro Toffoli. Para que vocês que estão na TV Alerj possam compreender o que eu estou falando, deputado Jari, deputado Flávio, é como se uma dona de casa tivesse em 1998 pego um empréstimo de 13 reais. Aí ela levou 25 anos e ao longo desses 25 anos ela pagou 150 reais. Ela pagou durante 25 anos uma dívida de 13 reais e pagou 150 reais. E ainda está devendo. Aí ela olha para frente e descobre que está devendo 190 reais. o que a União faz com o Estado do Rio de Janeiro é para dar vergonha em agiota. Não estou aqui dizendo que hoje em dia tudo que você fala, aí vem Lula, Bolsonaro, não é nada disso. Eu não estou personificando nenhum presidente. Quando a gente chegou aqui na casa, a gente acompanhou aquela negociação de 1998, na época do governo, garotinho. e é isso que está acontecendo. O Estado toma um empréstimo de 13 bilhões, ao longo de 25 anos paga 150 bilhões e ainda está devendo 190 bilhões. Você, antes, me concede um breve à parte? Concedo. Deputado André Correia, concordando com as vossas palavras, tenho duas observações muito rápidas, não cortar o seu tempo, até porque, presidindo a comissão que é, tem muito a dizer para nós sobre esse assunto. A primeira delas era louvar o deputado Luiz Paulo, vossa excelência, as pessoas que participaram da CPI da dívida, que a posição da LERJ e os demonstrativos da LERJ foram decisivos para o Supremo tomar a posição que tomou, ajudando a salvar um pouco o Rio de Janeiro desse caos que vossa excelência numerou com números gritantes. Então, é um reconhecimento devido e importante, nem todo mundo sabe o papel que a LERJ teve na demonstração desse disparate e na posição, como vossa excelência disse, sensata do Supremo. A segunda observação, igualmente rápida, é a seguinte, curiosamente, nós da oposição, eu falo nós, pensando no deputado Luiz Paulo, em mim próprio e outras pessoas, somos deputados que tentamos fazer leis para aumentar a receita e muitas vezes votamos contra a ampliação das isenções e dos benefícios fiscais. Normalmente, é o contrário, deputado André Corrêa, vossa excelência, como eu, é deputado de vários mandatos, foi secretário de Estado. Normalmente, os deputados da oposição querem ampliar os gastos e sempre são contra os impostos, que imposto é uma coisa impopular. Vossa excelência bem sabe que é uma curiosidade que deputados, como Luiz Paulo, eu próprio, outras pessoas, muitas vezes, vossa excelência participa dessa posição, nós nos preocupamos em elevar as receitas e somos críticos à expansão, muitas vezes, sem critério e sem demonstração do benefício das isenções. Eram essas duas observações que eu faço à sua exposição, com a qual concordo completamente. Então, presidente, agradecendo a parte do deputado Carlos Mink, eu queria chamar a atenção para mais alguns pontos, que eu acho que é importante esse parlamento ter ciência nessa discussão, que é a discussão mais importante do parlamento. O parlamento surge para controlar o orçamento na Inglaterra em função da necessidade de controlar na época o rei. Então, esse é o debate mais importante da Casa no ano. Então, eu queria chamar a atenção de mais três tópicos desse relatório que eu apresentei, agradecer a todos os membros da Comissão de Orçamento, foi um esforço coletivo, está aqui, deputado Acelia Jordão, deputado Luiz Paulo, deputado Vinícius, enfim, deputado Carlos Macedo, todos os deputados que têm participado ativamente desse debate, com diversas audiências públicas, para que a gente possa colocar sinteticamente alguns números. A excelência tocou num ponto fundamental que é a questão dos incentivos fiscais. O Brasil tem uma... O Brasil, o Estado do Rio de Janeiro, tem uma carga tributária, enfim, ser empresário nesse país é um ato de coragem. Então, é necessário, sim, reduzir a carga tributária. Eu, particularmente, sempre defendi a redução da carga tributária, mas eu quero aqui, hoje, dizer, em alto e bom som, que nós perdemos a mão, que nós precisamos efetivamente fazer uma discussão, porque o gasto tributário está da ordem de 22 bilhões. Óbvio que tem uma série de engençamentos para essas revisões, porque quando você dá um benefício com um prazo determinado, gera um direito adquirido e você não pode depois tirar, porque a pessoa ganha na justiça. Mas é urgente que o governo possa fazer uma reavaliação desses benefícios fiscais, aqueles que efetivamente estão cumprindo o seu papel. Outro ponto, deputado Luiz Paulo, que me chama a atenção é que o Estado do Rio de Janeiro destina para cobrir, nós temos o nosso Rio Previdência, os três planos, já fizemos aqui uma reforma previdenciária, mas o fato concreto é que essa conta ainda não fecha. Todo ano o Estado aloca, deputado Flávio Serafim, 30 bilhões para fechar o déficit previdenciário. Então, são questões estruturais, incentivos fiscais, déficit previdenciário, que é uma parte, deputado Luiz Paulo. não, gostaria. Pois não. Senhor presidente, a excelência citou a reforma previdenciária. A reforma previdenciária do Estado do Rio de Janeiro, que se respalda na legislação federal, ela foi criada para que todos os inativos e pensionistas que na data da reforma 2013, lá estavam no Rio Previdência, gerassem um fundo financeiro. Esse está equilibrado. Não, um fundo financeiro, os que lá estavam. Ah, o antigo, sim. Um fundo financeiro para fechar em vermelho até que a grande imensa maioria dos inativos e pensionistas toquem para subir, como diz a legislação, como diz a linguagem popular. E isso vai se dar lá por 2050. E se criou o plano previdenciário. Este está em azul. Equilibrado. Isso que eu queria explicar. Todo concursado que entra no Estado... A partir de 2013. Em 2013, ele vai para o previdenciário. Só fica os antigos. Evidentemente... E as forças de segurança. Não, esses são os antigos e já tem um terceiro plano que é o da segurança pública. Esses vão virar sempre em vermelho e têm que ser remunerados na nossa legislação pelo ROE de participação especial, como bem sabe o deputado Flávio Serafini. E, se não fosse suficiente, tem que suplementar com o recurso do Tesouro Nacional. Isso não tem do Tesouro Estadual. Fonte 00, isso não tem saída. É assim que está a reforma da Previdência foi nesses termos. E não adiantar porque está entrando mais funcionários. Não. Quanto mais funcionários entrar, é melhor para o plano previdenciário. O outro está morto porque não entra ninguém lá. É só essa parte. Então, presidente, deputado Luiz Paulo, por que eu estou chamando a atenção disso, deputado Luiz Paulo? Porque, assim, tem um outro fator, deputado Flávio, deputado Luiz Paulo, que eu queria chamar a atenção. Que independe da dívida e, basicamente, em função desses grandes gastos. Nós, deputado Luiz Paulo, nós, para esse ano, nós já vamos estar também fazendo déficit primário. Pela primeira vez. o que é o déficit primário? Esquece a dívida. São apenas, tira as despesas financeiras. Então, você pega as receitas ordinárias do Estado, que já não estão cobrindo as despesas do Estado. Sem contar a dívida. Então, nós não temos, apesar da dívida ser o nosso grande problema, nós vamos ter déficit primário já esse ano, deputado Carlos Mink. Previsto na ordem de 2,9 bi. Para o ano que vem, 4,5 bi. Ou seja, além de negociar a dívida, nós vamos precisar encontrar meios de reestruturar o Estado. São questões extremamente complexas e de difícil solução. A gente tem um Estado que tem 450 mil, se a minha memória não me fala, 450 mil, 470 mil servidores. 60% disso é inativo, que tem que ter os seus direitos garantidos, e 40% ativo. Ou seja, nós somos um Estado que tem menos funcionário ativo do que inativo. Então, senhores, recomendo a todos os colegas que a gente possa se debruçar nesse tema, nessa matéria, para que a gente busque os caminhos com antecedência, para que a gente não passe novamente, porque quem aqui é deputado de mais tempo, que a gente não passe mais o que aconteceu em 2015, 2016 e 2017. Então, esses eram os pontos que eu queria colocar aqui como principais. Não tinha tornado público aqui, quero manifestar o meu desagrado com o governo, sou da base do governo, acho que o governo toma decisões e não discute com a base. O governo vetou um orçamento construído com muita participação, com muito diálogo, inclusive com o governo, e o governo vetou a questão do prazo final de emendas e positivas. Quero aqui manifestar o meu desagrado público e dizer que fica muito difícil tocar as coisas quando a gente observa decisões como essa do governo. Espero que o governador Cláudio Castro fique atento a essas questões. Próxima escrita para discutir é a deputada Dani Monteiro. Boa tarde a todos, a todas, a todos que nos assistem aqui, seja em plenário ou seja pela TV Alerj. Debatemos hoje na Alerj, estamos no segundo dia de debate, a lei orçamentária anual, ou melhor dizer, na sua revisão, e para nós, deputado Carlos Mink, que costumeiramente atuamos na oposição, mas numa oposição que por vezes propõe soluções econômicas e sociais para o Estado, é sempre um desafio debater. Por vezes os votos já estão dados, mas eu acho que a gente jamais pode desistir de vir aqui e debater o orçamento, incindir na sua peça e garantir uma reestruturação, até porque o momento que o Estado vivencia é cada vez mais e mais crítico. O endividamento e a dependência constante da União foi comprovado por nós, deputados, inclusive na CPI da dívida pública, que foi realizada aqui nessa Casa no ano passado. Então, falamos de um orçamento que traz em si não só o enforcamento do regime de recuperação fiscal, mas escolhas políticas. a gente fala de uma projeção do crescimento desse regime de 11 bi, de 13 bi e de 14 bi. Então, ano após ano, mês após mês, a gente vai testando o óbvio, essa dívida com a União é impagável da forma que está. Essa dívida perpetua um julgo fiscal que o Estado sofre de rédeas apertadas da União. E essas rédeas perpassam, inclusive, por uma crise na própria orçamento da União, que vem nessa crise de receita, de arrecadação, vem desde 2015. Então, como solução, por vezes, a cobrança incisiva do endividamento dos Estados é a peça fundamental que a União utiliza para melhorar essas receitas. E o nosso Estado do Rio de Janeiro é um grande laboratório, um grande ratinho de laboratório dessa necropolítica. Então, falamos de um Estado que perpetua o neoliberalismo, que tira a economia da mão da população, da mão do trabalhador. Economia, ela deve ser feita de gente, ela deve ter renda girando na mão do trabalhador, da juventude, para que o Estado possa arrecadar. Quem ainda tem dúvidas de que a solução é essa, está aí toda a arrecadação que o Estado e a cidade fizeram a partir do investimento no próprio show da Madonna. Então, imagine não só investir em cultura, mas também em saúde e educação. E, acima de tudo, não investir numa política de morte. É escandaloso que nessa peça, nesse orçamento desse ano, chegamos ao triste dado que a segurança pública equivale exatamente o dobro do investimento direto do orçamento do Estado em educação. A previsão de orçamento para a segurança pública está na casa de 18 bilhões e na educação de 9 bilhões. Ou seja, esse desequilíbrio reflete sim escolhas políticas, reflete sim escolhas políticas de um Estado que prefere criminalizar, perseguir, torturar do que investir em direitos em desenvolvimento econômico. Não dá mais para a realidade do Rio de Janeiro ainda ser a arrecadação do flutuar do preço dos royalties do barril do petróleo em âmbito internacional. Então, falamos de um orçamento que criminaliza e persegue um perfil direcionado da população. E aí, eu quero me dirigir diretamente a você, povo, que se assemelha a mim. Afinal, qual é o destino de um jovem negro que nasce nas favelas do Estado do Rio de Janeiro hoje? Infelizmente, eu tenho que lhe dizer que o Estado prefere a sua morte do que o seu crescimento social, do que a sua contribuição para a sociedade. É um Estado que mata muito mais do que garante a vida. É um Estado que prepara a nossa juventude, prepara você, jovem negro, para a morte e não para a vida. Então, é urgente que a gente reveja esse regime de recuperação fiscal que fala sobretudo de um enforcamento, de um endividamento do Rio com a União, que inclusive não só é um problema do próprio Estado de arrecadação, mas um problema de orçamento para investimento. A gente vê hoje a situação dramática que passa o Rio Grande do Sul e o quanto que foi necessário e acertada a política da União em perdoar toda a dívida do Rio Grande do Sul, para que esse valor, inclusive, possa ser investido em obras de contenção, em intervenção na infraestrutura da cidade, na garantia de novas moradias populares e, por que não, com o Estado do Rio de Janeiro também? O Estado que acumula mortes, tragédias e desgraça para a população. É um dos Estados com menores índices de empregabilidade, seja da empregabilidade formal ou da informalidade. Aliás, o prefeito dessa cidade tem uma sistemática mania de perseguir camelôs. É um Estado que perpetua as tragédias socioambientais. Basta que a gente veja o que aconteceu com o município de Teresópolis recentemente, mas, na verdade, a gente faz um grande dançar de cadeiras nos municípios. Ora é Teresópolis, ora é Petrópolis, ora é todo o nosso noroeste fluminense, ora deslizamentos na Costa Verde, alagações na nossa Baixada Fluminense. Então, falamos de uma dificuldade de investir nessas políticas que não só garantirá mais direitos, mas, sobretudo, o primeiro e mais basilar direito do trabalhador, que é o acesso à renda. Obras públicas geram empregos. Então, a conta é muito óbvia e eu realmente me pergunto, diariamente a gente atende na CDH diversos casos de violação, enquanto vejo deputados subir aqui nessa tribuna para defender o Estado mínimo. Mas Estado mínimo para quem? estima-se que há cerca de 25 bilhões de renúncia fiscal que o Estado do Rio de Janeiro hoje dá para grandes empresários. E a gente ainda tem muita dificuldade de entender o quanto os empregos essas renúncias de fato garantem à população. acho curioso porque falamos de uma leniência do Estado a esses grandes empresários que fala de um Estado mínimo para os mais pobres, defende por vezes aqui no plenário, mas fala de um Estado máximo, garantidor de renúncias fiscais e de falta de cobranças em itens de luxo para os mais ricos. Então, é essa a lógica do governador, é essa a lógica do executivo, termos um Estado minoritário para trabalhadores, para juventude negra, e um Estado majoritário para aqueles que já são mais ricos, é essa a política que vamos desempenhar. Então, eu acho que, caminhando aqui para o fim, eu queria fazer desse debate um chamado a ação, um chamado a ação para que a gente possa, inclusive, rever esses aspectos do debate econômico e fiscal do nosso Estado. Nós não devemos ter um Estado que perpetua desigualdades sociais, exclusões, injustiças e, acima de tudo, a morte. Próximo inscrito é o deputado Flávio Serafim. Boa tarde, deputada Tia Ju, presidente da Associação, boa tarde a todos os deputados e deputados e boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerja. Eu venho à tribuna discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Estado do Rio de Janeiro, projeto 3367-2024, que, de alguma forma, traz mais uma vez um retrato, um retrato da crise que o governo Cláudio Castro está empurrando rápida e fortemente o Estado do Rio de Janeiro. Por esse projeto, mais uma vez, no ano 2025, o Estado do Rio de Janeiro vai enfrentar um déficit. Mas, agora, esse déficit ultrapassa não só o valor que é necessário para o pagamento da dívida, mas alcança as despesas primárias do governo, mostrando que o governo Cláudio Castro, para além do importante debate federativo que tem que ser feito sobre a dívida dos Estados, ele tem nos levado no Manaus sem rumo. é um Estado que não investe, é um Estado que não realiza concurso para recompor os seus quadros de servidores públicos, é um Estado que está asfixiando os servidores públicos sem garantir recomposição de perdas salariais e, mesmo assim, é um Estado que, cada vez mais, não consegue fechar a sua folha. Eu repito que a gente tem que fazer o debate do Pacto Federativo, que a gente tem, sim, que discutir a dívida da União com os Estados, a renegociação feita na década de 90 impôs uma política de juros que asfixia boa parte dos Estados da Federação, já passaram um governo de diferentes matrizes ideológicas que não conseguiram resolver essa questão, mas, hoje, a crise do Estado do Rio de Janeiro ultrapassa essa relevante questão federativa e é uma crise que tem sido redesenhada e aprofundada pelas mãos do governo Cláudio Castro. O governo Cláudio Castro, por exemplo, mantém uma estimativa de renúncia fiscal na casa de 20 bilhões de reais. Uma estimativa, inclusive, que é o que nos parece pode estar sendo subdimensionada, porque o governo, ao que parece, desconsiderou que, com o aumento da alíquota do ICMS, a renúncia tende a ser maior ainda, porque tende a ser maior a arrecadação. Além disso, o Estado do Rio de Janeiro conta com uma dívida ativa que vai chegar a 110 bilhões, ou seja, é o que devem ao Estado do Rio de Janeiro. Quanto que o Estado do Rio de Janeiro arrecadou no ano 2023 dessa dívida ativa? 695 milhões. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro tem um ativo de 110 bilhões e não consegue, por ano, arrecadar sequer 1 bilhão, 1% dessa dívida. Por quê? Porque está se movimentando mal, porque não está criando instrumentos, porque não está dando prioridade. quantas vezes a gente debateu aqui nessa Casa a necessidade de ter uma legislação específica que iniba o devedor quanto mais as grandes empresas que ano após ano aumentam seus lucros, deixando de pagar impostos, judicializando questões que são líquidas e certas. e o governo do Estado não cria ferramentas, nem contribui para que o Parlamento crie para inibir esse processo do devedor quanto mais que se apropria de uma parte da receita do Estado, de uma parte do que deveria ser público para aumentar seus lucros. além disso, o governador Cláudio Castro, que está dando um calote nos servidores a não pagar a recomposição de perdas salariais, descumprindo legislação em vigor, se tornou um mágico da multiplicação dos cargos comissionados. Nas diferentes áreas, o governador Cláudio Castro multiplica os cargos comissionados, dizendo que é irrelevante, dizendo que não tem impacto fiscal e, na prática, o que a gente vê é uma mudança do perfil da máquina. É uma mudança onde a gente tem cada vez menos servidor concursado e cada vez mais cabides de emprego, reconstituído pelo governador Cláudio Castro, que todos nós sabemos é o zero e o zero nesse tipo de expediente, vídeo que foi feito naquele esquema com o Cperge. Mas eu quero trazer também aqui para a nossa reflexão de que a previsão fiscal, a previsão orçamentária para o ano que vem, ela traz uma previsão de 26,4 bilhões em arrecadação com royalties e participações especiais de petróleo. Esse é um número importante que registra uma previsão de aumento de cerca de 10% com relação ao que está sendo arrecadado esse ano. O fato de termos hoje duas guerras em regiões centrais para o abastecimento energético mundial, o Oriente Médio e o Leste Europeu, ajudam a justificar essa expectativa de crescimento com royalties e participações especiais do petróleo. Mas o que me chama a atenção nessa peça orçamentária é que, mais uma vez, o governo, mesmo com um crescimento de 10% na arrecadação com royalties e participações especiais, continua prevendo que vai agir de forma ilegal e vai continuar desrespeitando os repasses que têm que ser feitos para a educação e para a saúde. A Constituição Estadual do Rio de Janeiro, a legislação federal que disciplina a exploração do pré-sal, prevêem que 75% dos poços atuais do pré-sal, mais novos, têm que ser dedicados à educação e 25% têm que ser dedicados à saúde, os royalties e participações especiais. O governador Cláudio Castro tem descumprido essa legislação ano após ano e, com isso, o Estado do Rio de Janeiro deixa de investir bilhões em educação e na saúde. Pelas nossas estimativas, esse ano, o valor acumulado não repassado vai ultrapassar os 5 bilhões de reais. Mais de 5 bilhões que deveriam ter ido para a educação e para a saúde, para que o PCCS da saúde fosse, enfim, integralizado, para que a educação deixasse de ter verdadeiras zonas cinzentas onde tem falta de vaga e adolescentes de 14, 15 anos estão sendo obrigados a estudar no turno da noite porque não tem escola oferecendo horário diurno. Isso está acontecendo na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, isso acontece em Jacarepaguá, acontece em Santa Cruz, acontece em Bangu, isso acontece na região dos lagos e o governo do Estado usurpa a educação, usurpa a saúde, retirando, ano após ano, bilhões de reais que deveriam ser para essas áreas. Eu sou um defensor da política de que os roides e participações carimbados para o Rio Previdência têm que ir, sim, para o Rio Previdência. Isso é fundamental, isso é estratégico para o equilíbrio econômico e financeiro do Estado. Isso é o que distorce uma série de covardias que foram feitas com servidores ao longo do tempo. Agora, o que está carimbado para ir para a educação e para a saúde está carimbado para ir para a educação e para a saúde. Esse não é dinheiro carimbado para nenhuma outra finalidade, nem para a Fisede, nem para a FECAM, nem para a Fundo Soberano, nem para a Rio Previdência. O que está carimbado de ir para a educação e para a saúde tem que ir para a educação e para a saúde. Não dá para o Estado do Rio de Janeiro continuar sendo um fracasso nas políticas públicas, não garante educação de qualidade, paga o salário mais baixo do Brasil em todas as redes estaduais para os profissionais de educação, não respeita o PCCS da saúde, não respeita o piso do magistério e o governador desviando dinheiro que devia ir para a educação e para a saúde. Infelizmente, essa LDO repete esse erro, a gente emenda para corrigir essa distorção, mas nós temos que vir aqui no plenário denunciar que a gente não aceita que esse erro, essa ilegalidade continua sendo praticada pelo governador Cláudio Castro. Não havendo mais quem queira discutir, encerra-se a discussão prévia. O projeto retorna para a comissão de orçamento para receber emendas no prazo de 16 a 22. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, se V. Exª desejar trazer à pauta o primeiro projeto, estamos aptos já. Vamos fazer. Em regime de urgência e discussão única, projeto de lei número 2999 de 2024 de autoreio do deputado Luiz Paulo e Cláudio Caiado, que dispõe sobre o programa IPVA em dia e da outras providências, pareceres à comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim, pendente de pareceres das comissões de transporte, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle e controle. Para emitir e parecer pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins, deputado Joseberg Reis, deputado Giovanni Ratinho, deputado Márcio Canella, deputado, a presidência designa Relatoria Especial, deputada Marta Rocha. Presidente, boa tarde. Eu quero, inicialmente, elogiar a iniciativa do deputado Augusto Paulo, deputado Cláudio Caiado, que traz essa questão sobre o programa IPVA em dia. O tema IPVA é um tema muito caro ao deputado Augusto Paulo, não é a primeira vez que ele faz exatamente alguma análise ou apresenta algum projeto que, direto ou indiretamente, passa pela questão do IPVA. Quero lembrar aqui as blitz, deputado Augusto Paulo, que, no outro mandato, ele demonstrava que, se os documentos estivessem certos, o IPVA pago não queria nem mais examinar o carro. Então, acho que esse projeto é um projeto importante que fala da questão do pagamento, do parcelamento. Então, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, Fiscalização dos Tributos Estaduais. Deputado Tandes Vieira. Pelo som, presidente. Pois não, deputado. Estou ouvindo. O parecer é favorável. gostaria apenas de consultar o deputado Luiz Paulo se foi feita alguma alteração com o governo, mas o parecer previamente é favorável. Posso responder, senhor? Pode responder, deputado. Deputado Tandes, Tandes, digno presidente da Comissão de Tributação. Houve uma inversão de pauta, porque o governo mandou três emendas. Então, ele está sendo emendado e depois o próprio plenário fez mais duas emendas. Com essas cinco emendas vai possivelmente se ter um substitutivo que possa balancear o próprio projeto. Senhora presidente, eu queria apenas parabenizar o deputado Luiz Paulo e solicitar a coautoria para esse projeto tão importante para os proprietários de veículos do nosso Estado. E para o Estado também arrecadar mais. Presidente, ele vai voltar em segunda, mas desde já está autorizada em meu nome deputado Caiado a coautoria do deputado Tandes, da deputada Lucinha, de vossa excelência, a deputada Tiaju, da deputada Marta Rocha, deputado Ratinho, deputado Fred Pacheco, deputado Vinícius Cosolino, deputado Munir, deputado Célia Jordão, deputado Carlos Mink, deputado, deputado, não, não é Valda César, dono do nosso time de futebol, Valda César, deputado Anderson, Anderson, isso, Carlos Macedo, Franciane Mota, Anderson, Chico Machado, Chico Machado, e o deputado, o... Jordi, Jordi, Élica Taquimoto, Élica Taquimoto, líder do PT, Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Inicialização Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, apresente para discutir, deputada Carla Machado. Senhora Presidente, novos colegas, eu pedi pela ordem, Tia Ju, que hoje eu encaminhei uma indicação ao governador para pedir, e isso acho que é de extrema urgência, que seja feito um plano estratégico de atendimento emergencial aos municípios fluminenses em casos de eventos climáticos extremos. A gente vê toda a discussão aí da LDO, a gente vê aí as reclamações quanto aos benefícios fiscais, a gente vê aí leis para ajudar o governo do Estado a arrecadar mais. Mas nós não podemos deixar de pensar no que está acontecendo nesse planeta, nesse momento, de tantos desastres ambientais. aqui mesmo no nosso país, no Rio Grande do Sul, com mais de um milhão e meio de pessoas afetadas. São mais de 12 países que foram atingidos pelas chuvas torreciais, pelos deslizamentos, com mortes diversas. E eu fico pensando, se acontecer aqui no Estado do Rio de Janeiro, o que nós faremos? De que forma o governo se comportará para ajudar as pessoas afetadas? Sei que desastres acontecem o tempo todo, mas não vejo a prevenção acontecer. E quando tem os desastres, o que mais a gente vê são as pessoas com o jaleco da defesa civil indo para os locais afetados para poder sair nas redes sociais. E muitas vezes, sem ter como agir. Por quê? Os recursos que são colocados para a defesa civil, para o FECAM, no FECP, que é o combate à pobreza, infelizmente, são utilizados de forma a não estruturar a questão ambiental, a não se prevenir dos acidentes ambientais que a gente tem tido com tanta frequência. Estamos para lá de avisados do que está acontecendo bem próximo a nós, no planeta, nos diversos países daqui que foram afetados só entre esse mês de abril e maio a África, a Ásia, a Indonésia, a Arábia Saudita, a Feganistão, a Quênia, a Talsânia, os Emirados Árabes. Enfim, eu acho que essa lei de diretrizes, ela precisa ser vista e o orçamento atual ser melhor trabalhado no sentido de que os desastres ocorram, mas que o Estado esteja presente de forma efetiva e, principalmente, que evite donos maiores. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, essa é a discussão, a presidente proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões. Anuncio em tramitação ordinária... Sra. Presidente, só me perdoe, eu estava falando sobre o IPVA, pode ser até no final, mas eu queria discutir a matéria para explicá-la aos nossos colegas que vão votá-la. Pode ser? Pode discutir, deputado Luiz Paulo. Sra. Presidente, primeiro, fico feliz pelo volume de deputadas e deputados que solicitado coautoria. E por que fico feliz? Porque entendo que quando você é autor de um projeto e ele vira lei, o projeto é do parlamento. O projeto é do parlamento. E quando se pede coautoria, você está dizendo o projeto é oportuno. E é exatamente isso que eu queria falar. O Estado do Rio de Janeiro, salvo o erro de memória, é o segundo Estado de maior inadimplência de IPVA. Inadimplência quer dizer de pessoas devendo o IPVA. Porque a nossa alíquota de IPVA é, cara, quatro pontos percentuais. A nossa inadimplência deve estar na casa dos 35%. Isso quer dizer que cada três pessoas que pagam em IPVA, três não, cada duas pessoas que pagam em IPVA, uma não paga. E não paga por quê? Porque não tem recursos. Aí é necessário citar que nós apresentamos e aprovamos aqui na casa a lei 7.718 de 2017, que foi a lei que permitia que você não fosse mais obrigado a fazer vistoria para ter o seu CRLV. Porque, anteriormente, a vistoria obrigava a estar com o IPVA em dia e as multas em dia. e isso estava matando a população trabalhadora, principalmente os artesãos, eletricistas, carpinteiros, pedreiros e toda sorte de prestadores de serviço que têm um veículo como seu instrumento de trabalho. Mas essa lei foi considerada, o ano passado, inconstitucional no Supremo. todo mundo que estava devendo de 20 para cá ficou pendurado sem poder pagar o IPVA. Então, estamos tentando dar abrangência desse IPVA desde 2020 a 2024, incluindo nesse parcelamento também as multas de trânsito e definindo que esse parcelamento poderia ser em até 12 vezes. Isto é bom para o Estado. Se tem uma idade de plência de 35%, vai arrecadar mais. E tudo que os cofres públicos precisam é de arrecadação. Vai ser bom para o contribuinte, porque não vai ficar submetido a máfia dos reboques. Por quê? Se ele não paga o IPVA, ele não tem o CRLV, o verdinho. Não tendo o verdinho, não está com os documentos em dias. Seu carro na Blitz é apreendido, é rebocado para o depósito. Se ele não tem dinheiro para pagar o IPVA, para tirar do depósito, nem as multas, vai perder o carro no leilão, na mão da máfia dos reboques. Ora, então, o projeto é importante, porque vai atender o contribuinte, o trabalhador que precisa do carro, mas também aumenta a arrecadação do Estado. Então, a gente está explicando o porquê desse programa IPVA em dia. O projeto foi a pauta, o governo mandou três sugestões de emenda, que eu ainda não conheço, porque foi apresentada agora, recebeu duas emendas aleatórias também para proporcionar, se for o caso, um substitutivo e saiu de pauta e estou pedindo à senhora presidente, senhora presidente hoje, mas vice-presidente da nossa mesa diretora, que solicite para que ele venha à pauta na semana que vem, em segunda e última discussão, porque ele está em discussão única, ele está saindo de pauta porque recebeu emendas, porque o projeto é oportuno, porque, veja só, deputada Lucinha, 2024, como é que foi o IPVA? Você pode pagar em três parcelas, pensando só em dois mil e fiscal, como foi no meado já, finalzinho de janeiro, então, vou contar, fevereiro, março e abril, quem tinha que pagar o IPVA à vista ou em três parcelas, já pagou, nós estamos em maio, quem não pagou já passou a ser devedor, se não pagar até o final do ano, acaba sendo inscrito em dívida ativa, então, por isso que colocamos de 20 a 24, e se faz necessário regularizar esses veículos que estão circulando com risco iminente de irem, serem rebocados e irem para o depósito. Então, daí a urgência de voltar em segunda e, seriamente, ser encaminhado, e aí, evidentemente, é uma suposição minha, para ser sancionado pelo chefe do Poder Executivo. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais quem quer discutir, para discutir. encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. senhora presidente, gostaria, pela ordem, gostaria de fazer um elogio ao deputado Luiz Paulo, sempre brilhante, e dizer que essa proposta, além de gerar arrecadação ao erário estadual, lembrar aos nobres colegas, que também contribui para a arrecadação dos municípios, porque 25% do, 50% do produto arrecadado do IPVA é titularizado pelos municípios, que estão também precisando muito de receita. Então, deixo aqui registrado mais uma vez os meus aplausos ao deputado Luiz Paulo, ao deputado Cláudio Caiado, e agradecer também pela gentileza em abrir com a autoria aos deputados presentes. É sobre a matéria, deputado, porque a gente está no segundo projeto da pauta. Pela ordem, Tia Ju, quero aqui parabenizar o deputado Luiz Paulo pelo projeto, excelentíssimo projeto, como já foi falado aqui, isso, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que for aprovado e sancionado, vai dar uma oportunidade para o povo fluminense de colocar as suas contas em dia. Há pouco tempo aconteceu no Brasil, no mundo, a maior desgraça sanitária já vista na humanidade, onde colocou as pessoas não só com problema com relação à Covid, mas também deixou a população desguarnecida de grana, porque o povo teve que ficar em casa, muita gente fez aquela política de que a população tem que ficar em casa, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas parabenizar sim, porque o povo vai ter a oportunidade de pegar os seus débitos ali de PVA, de multa, parcelar em 12 vezes, colocar seu veículo em dia, ficando assim fora do... ficando assim fora de poder acontecer algo mais grave, como foi falado aqui com relação à máfia dos reboques, os municípios vão poder arrecadar com relação aos 50% que vai ser colocado em dia, então assim, um grande projeto e eu estou até muito curioso para saber por que que a fazenda, quais são, o que que acontece com relação a esse projeto para a fazenda poder querer discutir, tendo em vista que um projeto desse só vai fazer o Estado arrecadar mais, mas claro que turma da fazenda é técnica, eles devem ter os seus motivos para fazer, para querer fazer o diálogo com relação a esse projeto, mas eu não tenho dúvidas nenhuma que ele retornará à pauta e será aprovado, e agradecer também ao deputado Luiz Paulo por ter acatado, por ter aceitado a coautoria minha do deputado Anderson Moraes com relação a esse projeto, parabéns deputado Luiz Paulo, obrigado Tia Ju. Anuncio, em tramitação ordinária e segunda discussão é da ação do vencido assim emendado, projeto de lei número 2347A de 2017, de autoridade do deputado Átila Nunes, que autoriza a criação do programa permanente de recompensa pecuniária em favor de quem presta informações de viabilizem a prisão de assassinos de agentes de segurança. Em discussão, não há vendo quem queria discutir? para discutir o deputado Carlos Mink. Presidente Tia Ju, Vossa Excelência sabe que eu sempre discuto para falar presidente Tia Ju do Poder Legislativo. Eu queria falar sobre esse projeto, Tia Ju, porque, elogiando o deputado Átila, lembrando o seguinte, eu sou um grande apoiador, não sei se Vossa Excelência sabe, do Disque Denúncia. Eu, há cerca de 20 anos atrás, Vossa Excelência devia estar entrando na faculdade nessa época, eu fiz uma lei transformando o Disque Denúncia em uma entidade de utilidade pública. E, desde então, acompanhei o Disque Denúncia através do, já partiu para outra dimensão, o Zeca Borges, o Zeca Borges que esteve à frente. Inclusive, o governo parou de ajudar o Disque Denúncia durante cinco anos, eu conseguia, na época, o André Siciliano era presidente, o fundo da Assembleia deu, se não me engano, um milhão para o Disque Denúncia. A quantidade de crimes que o Disque Denúncia ajudou a resolver nesse período foi enorme. Professor José Mar, Vossa Excelência que combate a violência e o racismo e o massacre dos jovens, o Disque Denúncia conseguiu ajudar a prender centenas, centenas de chefes de tráfico e milícia, muitas vezes sem disparar um tiro, sem matar um adolescente preto de periferia. Então, é uma coisa eficiente. e nós sempre prezamos o Disque Denúncia, a perícia, o programa de proteção de testemunha, que é uma lei minha que já tem também 18 anos, para mostrar que nós, da esquerda, sim nos preocupamos com a segurança pública. A gente quer mais eficiência com menos truculência. E o Disque Denúncia é uma prova que isso pode acontecer. Portanto, somos favoráveis a essa questão de preferência associar isso ao Disque Denúncia, que já tem uma estrutura montada, inclusive junto com a Secretaria de Segurança, e que carece de recursos. Então, entendo que essa recompensa pecuniária, que fala esse projeto do deputado Átila, entendo eu que poderia ser acoplada ao Disque Denúncia, que é exatamente isso, só que ele está carecendo de recursos. Mas, de qualquer maneira, votamos favoravelmente e depois tentando associar isso ao Disque Denúncia. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente que proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anunciar a presença do Eduardo Feital, subsecretário do Governo do Estado no nosso plenário, seja muito bem-vindo. Anuncio o projeto de lei número 1769, A, de 2019, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a transparência de servidores públicos estaduais em situação de violência doméstica e familiar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 1531, A, de 2023, de autoria deputada Gisele Monteiro, que dispõe acerca do fornecimento de certidão de recusa de atendimento ou documento de igual valor aos usuários da rede pública estadual de saúde na forma que especifica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de redação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 268, A, de 2023, de autoria deputada Júlio Rocha, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do desenvolvimento da língua, TDL. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio em segunda discussão a redação do vencido o projeto de lei número 1692, A, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a criar o núcleo de orientação e apoio aos pacientes com epilepsia no estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam para o vencido comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 2154A, de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do cliente a ser comemorado anualmente dia 15 de setembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, o vencido comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 2239, de 2023, de autoria do deputado Iuri, que altera o anexo da lei 5.545, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia 28 de outubro, como o dia estadual do futebol de Várzea. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneceram, como estão aprovado, vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução número 31, de 2023, do autor e deputado Dani Balbi, que concede o prêmio Ananéria da Saúde, a ilustríssima enfermeira Rejane de Almeida, ex-deputada estadual do Rio de Janeiro, parecendo as comissões normas internas, proposições externas favoráveis, relator deputado Jorge Felipe Débito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai à promulgação. Deputada Dani Balbi. Queria agradecer à Casa, parabenizar os esforços coletivos de todas e todos os deputados aqui, que concederam o prêmio Ananéria, a ilustríssima deputada enfermeira Rejane, dizer também do meu orgulho de sucedê-la na representação do honroso e glorioso Partido Comunista do Brasil, e tecer algumas breves considerações, que imagino que parte significativa das deputadas e dos deputados compartilhem comigo, acerca da grandiosidade da enfermeira Rejane. Reconhecer a sua luta em defesa da saúde pública, da categoria, das enfermeiras, das técnicas e técnicos de enfermagem, na valorização do Sistema Único de Saúde, luta que ela trava desde 1982, quando ingressou na escola Ananeri para se formar enfermeira, e quando, desde então, optou pela organização coletiva em defesa da disputa de um sistema público de saúde que fosse universal, e depois, quando ingressou na carreira de Estado como enfermeira, cuidando reconhecidamente de parcelas significativas da população, onde ela pôde reafirmar o compromisso dela enquanto mulher negra periférica, mulher que dedicou a vida, a integralização da saúde na ponta, e depois, como representante da categoria, no momento de necessária intervenção federal, quando esteve à frente do Corém, consolidando a sua trajetória irretocável. Então, parabéns, Rejane, pelo prêmio que hoje a Assembleia Legislativa lhe concede, merecidissimamente, e reconhecimento da sua trajetória, não única, exclusivamente, como defensora da saúde, mas também como parlamentar, que ainda é, porque o seu legado continua pulsante, vivo aqui, em todas e todos nós, sobretudo nós, mulheres pretas, periféricas, LGBTs, enfim, muito obrigada, Rejane. Para declarar, presidenta. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta, não poderia deixar de elogiar aqui a iniciativa da deputada Dani Balbi em homenagear a enfermeira Rejane, que foi colega da gente aqui no parlamento e que muito contribuiu para inúmeros debates, seja pelos direitos das mulheres, da população negra, da população pobre, de favela e periferia. A enfermeira Rejane sempre foi uma lutadora que a gente gostou de estar próximo e também de fazer ações legislativas tão fundamentais. Só para a vossa excelência ter ideia, a enfermeira Rejane foi relatora da CPI da violência obstétrica que fizemos no hospital da mulher de Cabo Frio que pude presidir e ali trouxemos uma gama de debate com relação à violência obstétrica e ela, enquanto enfermeira, que sempre lutou pelo reconhecimento da categoria da enfermagem, seja pelo piso salarial da enfermagem, teve uma vitória contundente e importante no âmbito nacional e também no estado do Rio de Janeiro, mas também com a sua qualificação dentro do parlamento em produzir projetos de leis, mas garantir também que toda a enfermagem, o sistema único de saúde fosse defendido aqui e em especial também defendendo a possibilidade das nossas mulheres de estarem e terem seus filhos e terem um parto e no puerpério serem reconhecidas em sua dignidade humana. Então, eu fico muito feliz de ter enfermeira Regiane como uma companheira no currículo dentro do parlamento, mas, mais que isso, poder homenageá-la com o prêmio Ana Neri de saúde é, de novo, honrar essa casa e honrar aqueles e aquelas como enfermeira Regiane que sempre lutou pela dignidade humana. Então, um beijo, minha querida amiga enfermeira Regiane e parabéns à deputada Dani Balbi. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu não poderia deixar de chegar a esse microfone e fazer também o meu relato pessoal sobre a nossa querida companheira enfermeira Regiane. Cheguei aqui em 2015, ela já tinha um mandato, ela assumia, já exercia naquela ocasião a presidência da Comissão de Direitos da Mulher. no meu segundo mandato quando fui presidente da Comissão de Saúde e ela era vice-presidente, sempre contei com ela participando das CPIs, da CPI da violência doméstica, da CPI do feminicídio. A enfermeira Regiane tinha uma atuação muito firme na questão profissional, na questão sindical, por isso que ela ocupou também o cargo de presidente do Conselho do Corém. Ela lutou nessa casa pelo plano, pelo PCCS, o plano de cargos e salários da área da saúde, ela defendeu o piso nacional da enfermagem, ela tinha muito orgulho de ser da área da saúde e um orgulho maior ainda de ser enfermeira. Essa aqui é uma profissão tão importante nesse organograma da prestação do serviço da saúde e é uma profissão que é a segunda profissão de maior presença feminina. A enfermeira Regiane em 2022 tomou uma decisão de buscar outros caminhos, acho que muito em breve, quem sabe, ela vai alcançar aquele lugar que ela tanto merece, ao qual ela se propôs nas eleições de 2022. Então, parabéns à deputada Dani Balbi, te dizer, deputada, que é uma alegria te ver aqui também, da mesma forma que era uma alegria conviver com a Regiane e te ver aqui representando o PCdoB, esse partido que a gente tem tanto respeito, tanta estima e com o qual o PDT caminha, sobretudo, no movimento sindical sempre armarnado. Então, te ver aqui também com uma voz desse partido tão importante na trajetória política do Brasil, é muito importante, tão parabéns a você pela iniciativa e um beijo apertado no coração da enfermeira Regiane que deixa saudades nesse parlamento. Muito obrigada. Parabéns, deputada Dani Balbi, a enfermeira Regiane é uma querida amiga que deixou saudades aqui para a gente, mas a gente sabe que onde ela está e onde ela estiver estará lutando pelos menos favorecidos. Senhora Presidente. Deputado Cosolini, logo em seguida, deputada Lucinha. Senhora Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, o projeto item 6 da pauta foi retirado por conta de uma emenda de minha autoria e eu gostaria de retirar a emenda e se possível que ele retornasse a pauta para ser votado. O deputado Júlio Lopes? Júlio Rocha. Júlio Rocha. Isso. Ok, logo em seguida aqui a gente já chama o projeto. Obrigado. Deputada Lucinha. Eu queria primeiro deputada Dani Balbi por essa homenagem que vai ser prestada aqui nessa casa à nossa amiga, querida enfermeira Regiane, que foi uma companheira combativa, lutadora, estivemos juntas não só em comissões especiais como em CPIs. A última CPI que ela participou comigo foi a CPI da Supervia, na qual teve a sua importância a presença da enfermeira Regiane, sempre com o olhar atento à questão da necessidade da população, principalmente daquelas pessoas mais humildes que precisavam ir muito e precisam até hoje do transporte sob trilho, no caso Baixada Fluminense e Zona Oeste. Então, eu parabenizo a deputada Dani Balbi, digo à enfermeira Regiane que espero que ela retorne em breve a essa casa porque ela faz falta pela sua força, sua postura de luta combativa em defesa dos direitos funcionários da área da saúde, PCCS, como também a deputada enfermeira Regiane esteve aqui nessa casa em diversas audiências públicas, sempre deputada da Tia Ju, defendendo a saúde, defendendo o direito da população de ter um atendimento digno. Então, mais do que um carinho que é feito em enfermeira Regiane é lembrar que uma pessoa como ela que chegou aqui no parlamento em 2014, 2015, já estava aqui na LERJ e ela se somou a tantas outras deputadas aqui nessa casa em defesa não só da causa da saúde, da causa da mulher, mas principalmente na defesa da população do nosso Estado de Janeiro, principalmente aquelas que necessitam olhar especial por parte do poder público. Obrigada. Deputado Carlos Mink. Deputada Tia Ju, já estou aqui abusando da sua condescendência. Não, também para dizer, eu convivi com a deputada Rejane, muito combativa, a defensora também das lutas pela democracia, contra o racismo, além de, claro, a saúde, as enfermeiras. Eu estava comentando aqui com a deputada Dani Balbi, também com a deputada Renata Souza, que a única divergência que eu tive com a deputada Rejane foi sobre as doulas, porque ela achava que o reforço das doulas podia enfraquecer o lado das enfermeiras, mas depois tudo foi esclarecido, a gente deu um jeito e tanto fizemos leis pró-enfermeiras como pró-dolas e foi uma maravilha. A outra coisa, muito rapidamente, que eu queria comentar com vossa excelência, na verdade, o endereço disso é o nosso presidente Bacelari, ele não está aqui, mas está ouvindo isso, que é o seguinte, hoje na CCJ nós recebemos um defensor público, inclusive um defensor público cego, que trabalha com a defesa dos idosos, da terceira idade. Estávamos discutindo um projeto do deputado, do deputado, deixa eu me lembrar qual é que era o deputado, nosso companheiro aqui, o seu, Munir, o deputado Munir, que tem um projeto sobre a defesa dos idosos, não é verdade? e o deputado Luiz Paulo e eu dissemos que, de alguma maneira, de alguma maneira, nós nem podíamos relatar porque em causa própria, somos ambos idosos. E eu disse que eu ia, aproveitando esse projeto e a presença do defensor público, que eu ia lembrar ao presidente da Assembleia, como há três semanas não há um único projeto meu em pauta e como eu sou idoso, ele pode eventualmente ser enquadrado nessa questão de discriminação dos idosos, mas ele já prometeu que na próxima semana pelo menos algum projeto nosso entrará em pauta. Era essa a consideração, deputada Tia Ju. A presença chama os trabalhos à ordem e traz de volta o projeto de lei 2068-A de 23, de autoridade do deputado Júlio Rocha, retirada a emenda que era da autoria do deputado Vinícius Cozolino. Em votação, os senhores que aprovam, mas que não estão, aprovado vai autógrafo. Para declarar voto, senhora presidente. Para declaração de voto. Senhora presidente, eu apresentei uma emenda que alterava as especificações do laudo. Não exatamente sobre este projeto, que é um bom projeto, reconhecendo a proposição do deputado Júlio, que é um deputado atuante, tem feito um belo trabalho na casa em defesa das pessoas que lutam em seus direitos sobre os diversos espectros autistas, enfim. Mas, o que eu tenho visto é um excesso na apresentação de proposições em busca de relevantes, é verdade, garantias de direitos, mas que podem acabar banalizando causas que são nobres, e isso não pode cair numa vala comum. Nós precisamos que essas questões que são tão caras a pessoas que, muitas das vezes, veem problemas tão graves serem invisíveis para a sociedade e nós precisamos que essas questões sejam tratadas com a devida responsabilidade, então, foi justamente com esse cuidado. Eu acho que nós não podemos generalizar, nós não podemos criar tantas circunstâncias ao ponto de que qualquer pessoa possa ser enquadrada em qualquer situação. É só essa ponderação que eu gostaria de fazer. Obrigada. Anuncio indicação legislativa número 250 de 24 de autoria da deputada Renata Souza, que altera a lei número 3.499 de 8 de dezembro de 2000, que institui o programa Um Lar para Mim criado, criando o benefício do auxílio e adoção para acolhimento de crianças ou adolescentes órfãos ou abandonados. Para vocês, a comissão indicação legislativa favorável. Relatou o deputado Filipe Soares, em discussão. Para discutir, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, deputada Tia Ju, senhoras deputadas, senhores deputados, super importante fazermos aqui essa indicação legislativa que trata exatamente do incentivo à adoção a crianças e adolescentes órfãos e abandonados. É importante dizer que essa indicação vai no sentido de incluir um dispositivo tratando da necessidade de que a administração pública possa implementar campanhas permanentes para estímulo de adoção interracial de crianças e adolescentes maiores com necessidades específicas e deficiências e com assim como grupo de irmãos porque afinal de contas quando alguém decide adotar uma criança na verdade a preferência recai exatamente sobre crianças brancas de zero a dois anos de idade meninas e não necessariamente outras crianças que ali estão à procura de um lar à procura de afeto de amor exatamente diante da orfandade do abandono e que são exatamente as crianças negras que são as crianças com deficiência crianças que também chegam com seus irmãos então campanhas para adoção de irmãos também é fundamental e importante então essa essa iniciativa deputada Elika Takimoto vem responder a um dado da realidade um problema real que a gente enfrenta hoje em dia com o fato desses grupos específicos de crianças pretas com deficiências e maiores de idade com irmãos ou maiores fora daquele daquela faixa etária de prioridade entre zero a dois anos e tem a dificuldade de ser adotados e acolhidos por uma família então conforme dados do sistema nacional de adoção e acolhimento SNA as crianças pretas com deficiências maiores e com grupos de irmãos não estão dentro dessas preferências pelos possíveis responsáveis na verdade há uma preferência da adoção de crianças brancas e corrijo aqui o dado eu falei de zero a dois anos na verdade é de zero a três anos de idade e meninas em 2019 para citar como exemplo somente 8,9% das crianças adotadas eram pretas e 2,7% amarelas além disso apenas 1,6% são crianças com deficiência quanto a faixa etária são privilegiadas as crianças de até dois anos e quanto a questão de grupos de irmãos as crianças sem irmãos então essa presente indicação legislativa ela traz a tentativa de contribuir para a superação de um problema do dado da realidade colaborando para que crianças negras amarelas com deficiência ou na faixa etária mais avançada e grupos de irmãos tenham também uma prioridade na hora da adoção não é possível a gente fingir que essas crianças não estão ali também querendo ser adotadas querendo ter amor ter afeto e ter carinho então trata-se de uma iniciativa ainda que em específico a uma circunstância que contribui para a superação das desigualdades enfrentadas historicamente pelas crianças crianças e negras também pelas crianças com deficiências e com as crianças que enfim ou foram ou são órfãos ou que foram abandonadas que são desse grupo de irmãos e irmãs então segue aqui a necessidade da gente aprovar essa indicação que nós fazemos ao governador do estado justamente para que campanhas permanentes possam ser realizadas e o incentivo a adoção a essas crianças seja também um incentivo de toda a nossa sociedade muito obrigada senhora presidenta espero que todos os deputados e deputadas votem favoráveis deputada élica taquimodo presidenta queria elogiar dizer o quanto que eu fiquei emocionada com a indicação legislativa número 250 barra 2024 da deputada renata sosa que institui um programa um lar para mim criando benefício de auxílio-adoção para o acolhimento da criança ou adolescente órfão abandonado como a deputada citou aqui crianças com deficiência crianças que tem vários irmãos a gente precisa adolescente já que a gente precisa desse acolhimento e fazer exatamente o incentivo para que pessoas adotem crianças e adolescentes que fogem do padrão como a deputada mencionou aqui aproveito para dizer que como professora que sou antes de ser professora licenciada e agora deputada que eu fico muito sensibilizada e eu sei que vários jovens várias crianças tem muitas dificuldades de adaptação por diversas questões e uma delas às vezes é porque foi recentemente adotada então existe um projeto de lei meu protocolado número 3193 barra 2024 que vai ao encontro dessa indicação legislativa da deputada renata que cria um projeto educacional adaptado para essas crianças recém adotadas nesse início de período de adoção eu sou madrinha da Maria Rita que é uma criança hoje adolescente adotada e fico muito sensível como professor e como mãe também que sou a essa pauta por isso mais uma vez elogio demais fico muito feliz em testemunhar uma indicação legislativa como essa parabéns deputada renata souza obrigada presidente anuncio não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a publicação deputado é pediria brevidade para a gente poder encerrar a pauta antes do tempo regimental se findar está desligado alguém apertou é que giram e apertam acabam desligando Tia Ju queria só saudar a presença ilustre do atleta Ralph Grace que leva o nome do Brazilian Jiu Jitsu para todo lugar do mundo diretamente da Califórnia está aqui presente Ralph sou teu fã espero poder fazer mais projetos no Jiu Jitsu uma salva de palmas para ele e ele chegou lá no gabinete Tia Ju fiquei com medo eu falei será que eu fiz alguma coisa de errada o cara tem uma cara de bravo mas aqui já estou fazendo meu meio campo com ele Ralph estamos juntos a sua casa aqui valeu forte abraço obrigado Tia Ju seja muito bem vindo anuncio indicação legislativa número 255 de 2024 de autor e deputado Giovanni Ratinho que requer que seja oficiado o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro para que junto aos órgãos competentes viabilize a absorção dos oficiais de praças temporárias no quadro permanente da polícia militar do estado do Rio de Janeiro PEMERG parecendo a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão para discutir o deputado Giovanni Ratinho boa tarde a todos meus pares gostaria que todos os parlamentares aqui presentes fiquem atentos nesse projeto de indicação legislativa no qual sou autor que trata-se da absorção dos policiais militares temporários primeiro eu quero dizer que já existe um parecer do supremo tribunal federal do ministro Nunes Marques dando autonomia a todos os estados aos municípios para a efetivação de concursados temporários e eu quero informar para vocês que os policiais militares que prestaram concurso temporário do nosso estado do Rio de Janeiro eles fizeram todos os trâmites como um concurso comum além de eles serem reconhecidos mesmo trabalhando na área da saúde nas ruas que criminosos podem observar e veem que são policiais militares e podem ser atingidos colocando a sua vida moral em risco eles também trabalham salvando vidas de próprios policiais também de parentes com suas enfermidades nos hospitais no HPM e eles poderão com essa indicação legislativa que também tem um projeto de meutoria do mesmo teor que em breve estará em pauta que eu peço a colaboração de vocês que aprove essa indicação legislativa e em breve o projeto de lei muitos falavam que é inconstitucional mesmo assim eu insisti e coloquei depois do parecer do ministro Nunes Marques que dá autonomia ao governador Cláudio Castro de efetivação e com isso vai diminuir os custos do governo do estado por conta que ele não vai precisar contratar mais uma banca para a elaboração de concurso público e também vai fazer o aproveitamento desses profissionais que já se encontram na instituição da polícia militar então eu quero clamar aqui aos nobres colegas e principalmente por ser uma indicação legislativa que o nosso governador Cláudio Castro se sensibilize nesse momento não só com os bombeiros temporários que já foi a indicação legislativa minha mas também com a indicação de número 255 de 2024 efetivando os nossos queridos policiais militares no quadro da instituição da PEMERG muito obrigado presidente para discutir deputada Marta Rocha para discutir não né contrário abstenção deputada Marta Rocha abstenção do PSB PDT e Sol abstenção da deputada Verônica ou do PT do PT do PT e abstenção da deputada Marina mais algum registro de abstenção esse é um debate que é preciso fazer com com muita propriedade a gente sabe da necessidade imensa que é que está no quadro da saúde principalmente na área da polícia militar esses esses oficiais que estão cumprindo ali uma carga provisória né de contratação provisória e que solicitam em efetivação da necessidade que existe nesse quadro de saúde da polícia militar anuncio indicação legislativa número 264 de 2024 de autoreio deputado Marcelo Dino que solicita excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem alterando a redação do parágrafo único do artigo 19 na lei 9537 de 29 de dezembro de 2021 na forma que menciona pareceres as comissões indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a provação da comissão aprovada vai a publicação incluindo na ordem do dia de acordo conhecido o primeiro do artigo 47 de regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1447 de 23 de autoria do deputado Munir Neto que dispõe sobre o apoio a presença de produções oriunda do estado do Rio de Janeiro em mostras festivais e premiações de cinema nacional e internacionais programas de apoio ao cinema fluminense em mostras festivais premiações pendente pareceres as comissões de constituição justiça de cultura de economia e dos comércios orçamentos financeiros financeiros e controle para emitir pareceres pela constituição justiça deputado Rodrigo Alourinho presidente pareceres pela constitucionalidade com emendas obrigada pela comissão de cultura deputada Verônica Lima acompanho o parecer da CCJ presidente pela comissão de economia indústria e comércio deputado Anderson Moraes deputada Célia deputado Vinícius Cosolino deputada Dani Balbi deputado deputado Valdo Serraza deputado Luiz Paulo senhora presidente projeto de lei de autoria deputado Munir Neto um projeto de muito boa qualidade e o meu voto no mérito não podia ser outro a não ser favorável pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputada Renata Souza senhora presidenta elogiar a iniciativa do deputado Munir Neto sem dúvida nenhuma ter esse apoio a produções oriundas do estado do Rio de Janeiro em mostras festivais premiações de cinemas nacionais esse programa de apoio ao cinema fluminense é fundamental afinal de contas a gente viu o Rio de Janeiro ser reconhecido como a Hollywood brasileira e a gente não ter agora o protagonismo dessas produções desses festivais é realmente uma pena então esse incentivo trazido pelo deputado Munir Neto vem em boa hora a gente tem que entender que a produção e o apoio ao cinema no estado do Rio de Janeiro é central a gente mobiliza ali toda uma rede de trabalho desde do iluminador até o cara que vende a pipoca ali na porta dos festivais e dos cinemas enfim a gente mobiliza toda uma carga de trabalho e renda no Rio de Janeiro com as produções cinematográficas então o nosso parecer é favorável elogiando mais uma vez o deputado Munir Neto pela excelente iniciativa com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ o senhor disse que a própria permaneça como estava aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que a própria vamos ver como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio o projeto de lei número 2689 de 2023 de autoria da deputada Marina do MST que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a FLIC festa de literatura e cultura de Rio das Ostras para inserir das comissões de construção e justiça pela constitucionalidade relatou a deputada Verônica Lima pendente de parecer das comissões de cultura e de assuntos municipais e desenvolvimentos regionais para emitir parecer pela comissão de cultura deputada Verônica Lima parecer da comissão de cultura parecer favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimentos regionais deputado Carlos Macedo deputado Munir Neto a presidência designa a relatoria especial deputado deputado Munir Neto está presente presidente favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que era discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o primeiro retorno o segundo para declaração de voto deputada Marina do MST declaração de voto é aqui deputada obrigada presidente tia Ju queria nessa declaração de voto falar da importância desse projeto de lei que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a FLIC a festa literária e cultural de Rio das Ostras e esta festa tia Ju tem início das atividades em 2015 essa festa literária e cultura FLIC é um projeto cultural resultado de comprometimento e esforço de voluntários professores artistas locais e independentes e também amantes e entusiastas da leitura é uma festa da literatura e cultura gratuita que ocorre no município de Rio das Ostras sendo uma organização sem fins lucrativos que objetiva estimular e descentralizar a cultura contando com muito trabalho voluntário feito com muito amor por todas as pessoas que estão envolvidas sempre nesse projeto lá em Rio das Ostras e a FLIC é a concretização de um evento popular com produção cultural realizada de maneira independente que enfatiza a divulgação e o lançamento de muitos livros de autores locais e também convidados para além de oficinas rodas de conversas apresentações de músicas teatro poesia cinema e artes e exposições promovendo a inclusão democrática a diversidade e a valorização da cultura o que contribui para o fortalecimento e a transformação da região dos lagos em um verdadeiro marco cultural fluminense e o resultado presidenta são milhares de fluminenses que tem acesso a cultura também tem uma incidência positiva na comunidade de Rio das Ostras que compreende a cultura como um instrumento de transformação social portanto a FLIC já tem data para a realização nesse ano de 2024 e vai ser nos dias 2, 3 e 4 de agosto lá no bairro Âncora portanto lá no município de Rio das Ostras e prestará homenagem a nossa querida sambista Leci Brandão e ao rapper Mano Brau duas figuras icônicas da cultura brasileira em reconhecimento a sua contribuição para a riqueza cultural não só claro de Rio das Ostras do estado do Rio de Janeiro mas também de todo o Brasil portanto queria agradecer Tia Ju a todos os parlamentares membros aqui desta casa que votaram a favor e que fez com que a gente pudesse ter aí esse projeto de lei então de patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a festa literária e cultura de Rio das Ostras muito obrigada obrigada nada pode dar um deputado pela parte pela ordem pois não boa tarde senhora presidente boa tarde a todos os parlamentares a todos que nos assistem pela TV Alerj vi nessa tarde novos parlamentares preocupados com o orçamento do estado do Rio uma preocupação de fato relevante na qual eu também me incluo fizeram inclusive críticas ao governo do estado que deve ser realmente reparado em algum momento mas não vi ninguém falar de uma atividade que arrecada que é a atividade petrolífera aqui no estado do Rio e no dia de hoje o desgoverno Lula tomou uma iniciativa que no curto e médio prazo inevitavelmente fará a arrecadação do estado também cair o presidente da Petrobras hoje foi demitido de forma inadvertida as ações da Petrobras despencaram no mercado numa iniciativa clara de tentativa de reaparelhamento da máquina da estatal reaparelhamento esse deputada Ju a gente já viu lá atrás Niterói São Gonçalo Itaboraí Macaé foram devastadas a economia desses municípios e do estado do Rio foram devastadas por uma atitude irresponsável denominada pelos meios de comunicação de petrolão seria deputado Deus Paulo uma versão do petrolão 2.0 turbinado novamente inevitavelmente a gente sabe do risco que o Rio de Janeiro corre o reaparelhamento da máquina da estatal fará com que o dinheiro dela seja torrado falta de investimento e inevitavelmente queda de arrecadação do estado do Rio de Janeiro então deixo aqui a minha preocupação com o orçamento do estado do Rio e mais do que isso o repúdio a uma atitude irresponsável do governo ou melhor do desgoverno Lula o amor venceu nada mais havendo a tratar na hora do dia passa-se o expediente final primeiro orador escrito o nome do deputado Luiz Paulo por excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente senhora deputada Marina do MST senhora deputada Verônica senhor deputado Jordi senhores deputados Amorim e Fred Pacheco que estão no meu campo visual evidentemente a nossa presidente deputada Tia Ju e os senhores deputados que nos acompanham de forma remota eu com meus 21 anos de mandato deputada Verônica já sou um pouco testemunha ocular da história como dizia o repórter Esso porque além desse tempo já estou na política desde os idos de 1965 na luta contra a ditadura para restabelecer a democracia nesse país no governo Bolsonaro a Petrobras salvo erro de memória teve três presidentes sendo que um deles não chegou nem em assumir foi indicado e defenestrado antes de assumir trocar a presidência de uma estatal é de competência do presidente da república seja por deficiência administrativa seja até mesmo por questões políticas afinal de contas o governo do PL do estado tem um monte de secretário que não tem competência não tem história política e virou secretário indicado por alguém evidente que tem outros que tem competência bom dito isso o atual presidente da Petrobras Jean-Paul Prats está na Petrobras aproximadamente um ano e meio foi lícito o presidente da república e o ministro de minas e energia acordarem com o nome do mesmo afinal já tinha sido senador da república e tinha já uma vida também dedicada à área de energia a Petrobras é uma empresa de energia não é somente de óleo e gás mas tudo indica eu não conheço os bastidores do governo federal que houve incompatibilidade política entre ele e o ministro de minas e energia então por questões políticas ele perdeu o cargo que é de competência do presidente da república e agora foi indicada para o cargo a engenheira engenheira química com mestrado na área de energia na COP que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro que foi durante quatro anos diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo que também é engenheira aposentada da Petrobras que que eu saiba não é filiada que eu saiba a partido político é uma profissional qualificada da área de energia uma jovem mulher aguerrida preparada de 66 anos que trabalha também aqui no parlamento fluminense na assessoria fiscal e mostrou aqui também a sua competência das diversas vezes que foi instada a trabalhar conosco e esse conosco aqui é com o parlamento e que jamais esteve envolvida com qualquer questão de operação lava-jato com erros e acertos que teve então não é essa troca que faz-se criticar o presidente da república até porque na abertura dos trabalhos lembra bem vossa excelência que disse eu aqui que foi um dos raros momentos de alegria ver os jornais de hoje e ver uma mulher engenheira competente eficiente eficaz ser indicada porque ainda não é foi indicada até ser é um processo de talvez uns 45 dias de trâmites mas ser indicada para a principal empresa estatal deste país que o controle acionário é da união e disse e repito aqui que achava que isso seria bom para o Brasil em primeiro lugar bom para a Petrobras que precisa continuar a dar certo e bom para o estado do Rio de Janeiro porque nós temos na região de Itaboraí São Gonçalo Tanguá Cachoeira de Macacu um projeto que até hoje não está completo que é o Comperge que ao longo dos anos não deu certo por diversos motivos inclusive de incompetência de gestão e de incompetência comportamental mas que precisa dar certo precisa ser ativado o mais rápido possível nós somos grandes produtores de gás tem que apostar no nosso gás porque senão ele continuará a ser reinjetado não gerando desenvolvimento nenhum real de ICMS nem tampouco de ROE de participação especial não estou dizendo isso porque não sou afiliado ao partido dos trabalhadores eu sou do PSD e não ando nos extremos desta luta política não votei em primeiro turno nem no Lula nem no Bolsonaro eu sou absolutamente assumido em tudo o que faço sem conviver com a contradição fui deputado estadual com deputado Flávio Bolsonaro sempre divergimos nas ideias mas tivemos aqui um relacionamento muito justo e correto então estou me atendo a esse tema porque eu falei sobre ele na abertura dos trabalhos no expediente final iria falar sobre outro tema mas o deputado Jordi inclusive na fala dele me nominou e como eu discordo da fala dele eu estou aqui dizendo porque discordo e lhe concedo uma parte deputado deputado Luiz Paulo eu te citei mas não falei que você anuía ou tinha algum tipo de aquiescência com o que eu estava dizendo não foi só apenas uma citação sim mas eu fui citado não negativamente não estou dizendo isso o senhor me citou e eu achei como eu tinha me pronunciado aqui na abertura dos trabalhos naquele momento eu não lhe vi eu não sei se o senhor tinha ouvido ou não a minha posição eu resolvi repeti-la porque o senhor não estava aqui mas não estava mas o senhor podia estar acompanhando de forma remota então eu resolvi repeti-la exatamente para que o senhor ouvisse mas não aqui me coloquei que o senhor me imputou qualquer coisa só simplesmente me citou eu estava prestando atenção estava sentado ali do seu lado muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito o nobre deputado professor Josimar não se contando presente próximo orador escrito é o nobre deputado Renan Jordi o excelência dispõe de 10 minutos no tempo Jordi desculpa Renan Jordi o excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde senhora presidente boa tarde a todos os deputados presentes todos aqueles que acompanham remotamente e aqueles que assistem nos assistem pela TV Alerj o bom de ser oposição ao desgoverno Lula ao governo do amor é que todo dia eu tenho que escolher o que eu quero falar é tanta tragédia é tanta catástrofe que a gente tem que escolher a pior ou as duas piores para poder falar porque senão essa casa não fecha hoje o fracasso do governo federal do desgoverno Lula em tratar a tragédia no Rio Grande do Sul é de uma covardia atroz com o povo gaúcho recentemente o governo votou contra a anistia da dívida do estado que expôs ter uma dívida por 36 anos quando isso não resolve o problema de imediato haja visto que o problema hoje é de dinheiro na conta dos prefeitos e da conta do governador eles precisam de dinheiro imediatamente o governo Bolsonaro no início da pandemia através do o ministro da economia o Paulo Guedes a gente mandou 147 bilhões de reais para estados e municípios a tragédia do Rio Grande do Sul prefeitos e o governador estão mendigando mendigando dinheiro tem corpos de brasileiros boiando no Rio Grande do Sul e a nossa primeira dama está preocupada com o cavalo caramelo não que a preocupação com o cavalo não seja justa mas temos preocupações também ou muito maiores durante o governo o governo Lula conseguimos mandar dinheiro sabe para onde para Cuba mais de 100 toneladas mandamos dinheiro para organizações ligadas a ramais mas a gente não consegue mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul porque segundo a ministra ainda não havia chegado a hora então deputado e presidente Tia Ju é uma pena que a gente tenha um desgoverno que durante tão pouco tempo já no seu mandato tem empreendido a vida de brasileiros prejuízo morte e destruição sem mostrar ao menos preocupação muito obrigado senhora presidente não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo final de tarde